Bom dia, Tião Prado, bom dia pra você que acompanha seu Coral FM 91.5, programa FM Notícias a partir de 12h15, meio-dia e 15h, horário do Paraguai, 11h15, horário de Ponta Porão, horário do Mato Grosso do Sul. Vamos lá com as informações desta quarta-feira, dia 22 de janeiro de 2020. Falar de Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Corinthians conseguiu furar apenas uma vez a melhor defesa da Copa São Paulo de Futebol Júnior na noite de ontem e ficou sem a vaga na final ao ser derrotado pelo Internacional por 3x1 na Arena Barueri. Essa foi a primeira derrota do time comandado pelo Diego Coelho, que vinha de quatro vitórias consecutivas. Sem ser campeão desde 1998, o Internacional aguarda quem passar do duelo entre Oeste e Grêmio, marcado para esta quarta-feira também em Barueri. Será que vai ter um grenalzinho na decisão da Copa São Paulo sábado em São Paulo? O primeiro lance, falando do jogo, não, o primeiro lance de perigo foi do Internacional aos sete minutos para Chedes, desviou o cruzamento rasteiro e Guilherme acabou fazendo boa defesa. Na sequência, Guilherme Pato bateu em cima do goleiro corintiano. Melhor em campo, o Internacional não demorou para abrir o placar em Barueri. Guilherme Pato arriscou de fora da área e mandou no cantinho. O Corinthians acordou e só não empatou porque Emerson espalmou um chute de Juan Oliveira. O time paulista passou a ter mais posse de bola, mas tinha muita dificuldade para entrar na área do Colorado. No último lance do primeiro tempo, Léo Pereira cruzou e Rafael, livre de marcação, acabou cabeceando para fora. E a situação do Corinthians ficou ainda mais delicada, aos quatro minutos do segundo tempo, Guilherme Pato desarmou, Lucas Pires cruzou o rasteiro para Matheus Monteiro completar para o gol aberto e fazer 2x0 na falha da defesa corintiana. Na base do desespero, o Corinthians se lançou para frente e deu espaço para o contra-ataque Colorado. Aos 15, Matheus Monteiro levou o perigo e o chute por cima. O time paulista quase diminuiu com o Adson, mas o chute foi nas mãos do goleiro Emerson. Aos 30 minutos, Nicolas soltou a bomba de fora da área e mandou no ângulo de Guilherme fazendo o terceiro para o Internacional e galando a Arena Barueri. O abatimento tomou conta dos jogadores do Corinthians, que não conseguiam chegar, mas até que teve um lance ainda para reanimar. Através de uma cobrança perfeita de falta, o meio João Oliveira, o Corinthians acabou diminuindo aos 41 minutos, mas não foi o suficiente. O Inter venceu, jogou muito e vai a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Espero o adversário que saia hoje entre o Oeste e Grêmio na Arena Barueri. Se o Grêmio vencer, teremos Grenal na decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Alguns estaduais rolando pelo Brasil, a ideia da Comissão Técnica do Botafogo de deixar os titulares fazendo a pré-temporada no Espírito Santo e mandar a campo 14 reservas junto com atletas do Sub-20 para iniciar o Campeonato Carioca não deu muito certo. Ontem, o time alternativo Alvinegro perdeu para o Madureira por 2x0 no estádio Conselheiro Galvão, no subúrbio do Rio de Janeiro. E conheceu a segunda derrota em dois jogos na Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Zerado do Grupo A, o Botafogo está na lanterna e pode se complicar se seus concorrentes vencerem na rodada que terá sequência hoje e amanhã. Por sorte, ninguém da chave ganhou nessa primeira rodada, na chave do Botafogo ninguém ganhou. E depois de jogar duas vezes como visitante, o Volta Redonda perdeu também, o Botafogo perdeu também para o Volta Redonda e agora para o Madureira se complicando no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. E aqui no Mato Grosso do Sul vai começar o Campeonato Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira. A bola rola para Águia Negra e Ponta Poranense. A CEP, a Sociedade Esportiva Ponta Poranense, no Ninho da Águia, às 20h15, em jogo isolado da primeira rodada. A competição, como de costume, inicia com dúvidas quanto aos estádios que vão sediar a competição. O Morenão, por exemplo, não foi aprovado na semana passada após vistoria das autoridades. Um outro destaque é o quanto da tabela terá rodadas incompletas. Logo na primeira haverá apenas quatro jogos deixando o Operário Comercial estrearem apenas na próxima rodada. Para o jogo de estreia, vamos falar do jogo de abertura, o time da casa manteve a base da Série A do ano passado, incluindo o técnico Rodrigo Casca. O último campeão a ser confirmado foi do meio campista Marinho e a ele se juntam os goleiros Felipe e Itafenho. O lateral direito William, o lateral esquerdo Fabiano, os zagueiros Jonathan e Virgulino. Os volantes Pedro, Jorginho, Teteu, Meia Salomão, os atacantes Careca e Cleitinho. Virgulino, Virgulino Lampião, né? Deve ser nordestina a peça, o Virgulino que joga no Águia Negra. Hoje nós vamos conhecer o Virgulino que joga no Águia Negra. O atacante Guilherme também era nome certo na equipe, mas uma contusão grave no final de 2019 fez o jogador virar componente da Comissão Técnica para este ano. Ou seja, era jogador, agora faz parte da Comissão Técnica. Outros que jogadores chegaram para o elenco vindo de vários estados, até mesmo de fora do país. O Águia detém três títulos estaduais e além dessa competição ainda terá na temporada as disputas da Copa do Brasil, onde enfrenta o Sampaio Correia na primeira fase e o Campeonato Brasileiro da Série D. O time ainda deve ser um dos representantes na Copa Verde que ainda não teve confirmação da CBF para este ano. Falando da sociedade esportiva Ponta Polanense, de volta à elite após 25 anos, a Ponta Polanense também chega com a base da Série B, comandada pelo técnico João Francisco Marçal, e quer surpreender os favoritos na rodada de hoje. O estadual será disputado por dez equipes que jogam entre si em turno único. Ao final das nove rodadas, os oito melhores colocados avançam para as quartas de final com os confrontos definidos através do posicionamento. Ou seja, o primeiro enfrenta o oitavo, o segundo pega o sétimo, o terceiro duelo com o sexto e o quarto colocado enfrenta o quinto colocado. A partir das quartas até a final, os times jogam eliminatórias de ida e volta. Iniciada hoje com o jogo isolado, a primeira rodada terá duelos em vários dias, e um ainda a ser confirmado. De acordo com a tabela divulgada pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, além do duelo de hoje, há jogos no domingo, pela primeira rodada. Corumbãense e Maracajú, e dois no dia 1º de fevereiro. Aqui da Uanense, Cerque e Costa Rica versus o Sena. A tabela, porém, apresenta rodadas incompletas. Os times da capital, operário e comercial, estão de fora da primeira rodada e estreiam na segunda rodada contra outros adversários. Então, o estadual começa hoje com pouquíssimas novidades e velhos problemas. E com um nível baixíssimo de sempre no futebol de Mato Grosso do Sul. O que, para nós, não é novidade. A Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul, eu sempre digo isso, parece que trabalha no quanto pior, melhor. Porque não tem incentivo nenhum. O campeonato, não há um movimento da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul para que haja um melhoramento no nível do futebol. Quando, na ocasião, a TV Morena cogitou em transmitir os jogos, eu até acreditei em uma pequena possibilidade de mudança no cenário do futebol de Mato Grosso do Sul, mas não adiantou nada. Os torcedores continuam fugindo dos estádios, alguns corajosos vão assistir as partidas, mas, infelizmente, não é um bom atrativo o futebol do Mato Grosso do Sul. Que agora, para os pontapolanenses, terá uma novidade, que é a participação da Sociedade Esportiva Pontapolanense. Ruim ou não, vamos torcer para a Sociedade Esportiva Pontapolanense, que estreia hoje contra o Águia Negra lá em Rio Brilhante. São essas as informações, Tchão Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui na TV Web Pontapolanense, também na Serro Corá FM 91.5.